O Playstation hoje em dia é conhecido por ter jogos com ultra superproduções, com muita ação e muita aventura, muito gameplay com tiro, armas e espadada e não sei o que, mas, mas, nas suas origens, o Playstation 1, ele era o reino, o lar dos RPGs de turno, os JRPGs, pessoal, é isso aí, aquele RPG onde você batalha por turno, tem que esperar a sua vez pra batalhar, foi com isso que o Playstation 1 se ergueu, cara, e hoje em dia tá voltando até esse termo aí, tá voltando os RPGs, mas de um jeito completamente diferente, e é por isso que a gente vai mostrar que eles não morreram, eles estão aí para ficar, porque hoje a gente vai trazer aqui pra vocês, 5 excelentes RPGs do Playstation 4. O primeiro jogo da nossa lista é também o mais recente, que é Final Fantasy 7 Remake. Óbvio que não poderia deixar de estar aqui, né, cara, acabou de sair aí o Final Fantasy 7 Remake, e mano, o jogo original é um dos RPGs mais cultuados da história dos games, foi um dos jogos que fez história no Playstation 1, praticamente, né, fez com que o Playstation 1 ficasse conhecido e todo mundo quisesse comprar ele, então, pô, é um jogo que precisa estar aqui e o remake não deixa a desejar, né, nesse nível todo, ele veio com o gameplay totalmente modificado, modificado pra ficar com mais ação, né, mas ainda tem muito daquela tática que a gente utilizava nos RPGs por turno, e com certeza tem toda a qualidade da Square por trás com gráficos embasbacantes, você fica babando quando você vê ali o Cloud lá fazendo, ou a própria Tifa, né, a Tifa, você fica babando por outro motivo, só quem jogou entende, mas, cara, é isso, cara, é Final Fantasy 7, é remake, é qualidade, e não preciso falar mais muita coisa, é um RPG excelente, né, galera, é óbvio, é óbvio. O segundo jogo da nossa lista é Ni No Kuni 2, sim, a sequência de um clássico do Playstation 3, apesar de só ter um jogo do Ni No Kuni, ele é um clássico, porque ele veio com todo o peso de ter aí a equipe visual do Estúdio Ghibli, pra você que não sabe o que é o Estúdio Ghibli, é praticamente a Pixar do anime, é isso aí, você que vê aqueles filmes de animação, pá, o Estúdio Ghibli é como se fosse a Pixar, faz filmes muito bonitos, né, tanto visualmente, quanto com as histórias muito bem feitas e emocionantes aí, que serve tanto pra criança, quanto pra gente velha, igual eu, né, cara, então, é espetacular, tinha isso por trás, e aí fez o gameplay, foi meio, né, sei lá, meio estranho, a galera achou meio esquisito e tal, mas no final, depois, quem entendeu, gostou muito, era um negócio meio de capturar insetos e usar como se fosse um Pokémon, só que com inseto que tem vida, é um negócio complicado pra caramba, e o 2 já veio um pouco mais, como eu posso dizer, mais clássico, não tem, tem essa mecânica ainda de você capturar os bichos e tal, mas tem ainda muito mais foco na batalha em si mesmo, só na batalha de porradaria, e você também, igual no primeiro, não é bem por turno, na verdade é por turno, mas não é aquele por turno que você fica parado, igual era no Playstation 1, não, você se movimenta e pode atacar aí, baseado, é, nos seus arredores, então tem que se posicionar, tudo, é um pouco mais tático nesse quesito, mas ainda assim, é um jogo muito legal, e cara, de novo, continua com os visuais maravilhosos do Estúdio Ghibli, então, pô, você precisa jogar só por isso, só pra você ver o que os caras criaram, os monstros, os personagens, cara, só pelo visual já vale. O terceiro jogo da nossa lista é Divinity Original Sin 2, e esse é um dos descendentes do Diablo, é isso aí, um gameplay bem no estilo de Diablo, só que com mais elementos de RPG do que Diablo, o Diablo é nada mais, você escolhe ali sua classe e tal, e vai matando e ganhando armas novas, o Divinity já não, ele tem tudo isso que tem no Diablo, mas ele é um pouco mais complexo, você tem ali várias magias pra você utilizar, dependendo da classe que você pega, você pode criar os personagens do jeito que você quiser, então é um negócio um pouco mais, é, amplo, eu diria assim, do que Diablo, mas com todo esse sistema clássico que o Diablo trouxe pra nós, na verdade tem jogos mais antigos que Diablo que fizeram isso, mas o Diablo é o mais popular, né, mas foi realmente esse estilo de gameplay, que até hoje todo mundo gosta muito, eu gosto muito, e o Divinity Original Sin é um jogo primoroso nessa área, ele consegue fazer tudo isso que ele se pretende de uma maneira muito bem feita, também com gráficos bem legais pra esse estilo de jogo, então, mano, é uma pega certa aí, pega, esse é mais aquele RPG pra você coletar mesmo, pra você ser um cara que, né, acumulador, igual tem aquele programa que a galera tem a casa com rato morto e tal, é isso que você faz também no Divinity Original Sin, só que em vez de ser rato morto, é com arma, espada, escudo, então vale mais a pena, né. O quarto jogo da nossa lista é Kingdom Come Deliverance, e esse jogo fez aquela pergunta, e se os RPGs fossem realistas, como eles seriam? E eles seriam do jeito que é o Kingdom Come Deliverance, porque é isso aí, você tem aquele cenário clássico de RPG, é um negócio meio, né, medieval e tal, só que ele falou assim, não, não vamos botar elfo, não vamos botar monstro, vamos botar um negócio realista, e você é o quê? Você começa como um camponês, vagabundo, fraquinho, lixo, e você tem que ir aumentando suas habilidades de um jeito bem livre, você pode ter várias coisas aí que você pode fazer, né, você pode se tornar um guerreiro, pode se tornar um comerciante, tem várias coisas que você pode fazer dentro do jogo, e você tem toda essa liberdade, mas é aquele negócio, você é um merda, você é uma pessoa real, então uma espadada que você tomar, você tá ferrado, então é um negócio bem legal, é bem diferente, é um RPG realmente muito único, porque ele tenta trazer esse senso de realismo, e esse peso pra você aí, que as coisas realmente têm consequências, e que você não é um herói e tal, você é uma pessoa comum que tá ali vivendo a sua vidinha, você pode até morrer de doença e tal, tem várias coisas assim, então, cara, é uma experiência completamente diferente, que eu recomendo demais, todo mundo pelo menos testar, jogar um pouco, pra você ver se vai te atrair ou não, eu achei muito legal, é uma parada realmente, como eu falei, diferente nesse meio. E o quinto jogo da nossa lista é South Park, a fenda que abunda a força. Sim, a sequência aí do primeiro jogo de RPG do South Park, e temos aqui a fenda que abunda a força, que é uma versão muito melhorada do primeiro jogo, só que com uma história também mais diferente, com super-heróis ali, é uma história bem legal, e com uma gameplay também muito da hora, cara, eles conseguiram pegar aquela gameplay do primeiro, que era legalzinha, mas ia ficando tediosa, quanto mais você passava aí pras partes finais do jogo, e deram uma revigorada muito boa na gameplay, então, além de você ter um RPG por turno, ele também é tático, então você tem que posicionar os seus personagens ali nas posições certas, pra eles darem mais dano, pra eles conseguirem desviar dos golpes e tal, esse tipo de coisa, então faz com que você tenha uma estratégia a mais, e que as batalhas fiquem mais emocionantes e mais divertidas também de você jogar, além de ter South Park como fundo ali, como ser um cenário do South Park, então, cara, é como se você estivesse jogando um filme gigante do South Park, vale muito a pena, são os próprios escritores, os próprios criadores do South Park que estão escrevendo lá, o Trey Parker e o Matt Stone, então, é uma fidelidade muito digna, e é South Park, mano, é piada de peido, e piadas com nazismo, é o que você pode esperar. E aí Mas é isso aí, pessoal, esse aqui foram cinco excelentes RPGs no Playstation 4, mas eu tenho certeza que podem ter aí outros RPGs que eu não citei nessa lista, então, deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Lembrando que a gente já tinha feito um vídeo com outros RPGs aí, que a gente já colocou um vídeo bem antigo aqui no canal, se você quiser ver aí os que a gente colocou na outra lista, deixa aí, procure aí no YouTube, que você vai achar facilmente, beleza? Sendo isso, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente aqui na divulgação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, e também não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho pra você acompanhar todo outro conteúdo que a gente posta aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, ficando por aqui, abraço pra todo mundo, e também... E aí